Fala aí pessoal, serviço de sinalizadores de Brandex, boxe com puxador, inox Esse boxe em 2 metros e 5 metros de altura A pedido do cliente, ele queria deixar a altura do boxe na mesma altura do baixo milhante Com puxador, aqui foi feito vários serviços aqui, basculhante Porta com comida pintada, aqui em cima foi feito as portas pintadas do quarto As portas do quarto, a pedido pintada Aqui do outro lado também, a pedido pintada Aqui foi feito umas capelinhas aqui Aqui utilizamos cantoneiro aqui, na lateral aqui Aqui vou botar uma escovinha com dupla face, que ela é colada Para a água não entrar dentro do ambiente Aqui embaixo foi feito outro serviço também Porta com comida jateada Tudo jateado com esse filete aqui, sem estar jateado Janela, lá em cima foi feito também Janela lá em cima, as duas capelinhas Aqui foi feito a porta de 4 folhas Porta de 4 folhas Aqui outra capelinha também Mesmo sistema Cantoneiro dos lados Aqui embaixo foi colocada a escovinha com fita dupla face Aí aqui foi colado um silicone por baixo A água não infiltra lá dentro Ela vai escorrer aqui no vidro Vai escorrer e já vai deim pra cá Ela não vai penetrar dentro do ambiente É isso aí galera Mais informação no telefone 975184277 Falar com o Thiago